As vezes quando você está triste, ninguém nota o seu sofrimento. As vezes quando você chora, ninguém percebe suas lágrimas. As vezes quando você está contente, ninguém contempla o seu sorriso. Mas, experimente peidar apenas uma vez. Nossa! Puta que pariu! Nossa! Deixa a rea lá. Quem fez isso? Lufthal. Tomou. Peidou.